A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Aplausos. 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 Como é gente. É a Eva do Cidado do Tatinho do Minisar, de um Comosal Alta. Sante Engarrafa, Getorado Teve Etividade Eva. Pasando esse vídeo vai mostrar pra vocês como está sendo a Semana Santa e, hoje, é Sexta-Feira Santa, 15 de abril. Eu vou parar daqui a pouco pra não poder participar das orações na hora de nossa morte amém graças Senhor e convosco bendito sois vós, muitas mulheres bendito é o fruto do vosso vento Jesus, Santa Maria Mãe de Deus agora na hora de nossa morte amém Deus abençoe vocês, fiquem com Deus Mãe de Deus